Os vendedores do Mercado Kumoro lamentam que o mercado é muito importante. O Mercado Kumoro é uma estratégia econômica para a comunidade do Brasil. Podem ralar a atividade de negócios para a sua ocupação em indonesia. Não, é uma barra que mais é a língua e não podem ralar o negócio que precisam de um negócio novo. Depois, em 2013, o plano estadunidense pode mudar o negociante do Mercado Kumoro para ir ao Mercado Kumoro. Mas, o Mercado Kumoro é suficiente para acumular o negociante. Não é adequado para os vendedores para o negócio de atividade de negócios. O problema é que os vendedores decidiram que o Fila Gicas é o Mercado Kumoro pode mudar o negócio de negociante até a data. E aí, dia 21 de julio de 2022, com a autoridade local a muitos vendedores da Companhia Líder informa que a taxida se muda a mim, vendedor Sira com o ex-mercado Kumoro para o mercado maliana. O Sira Mons promete se serviço a muitos com o presidente municipal e o Ministério da Administração Estatal pode criar conexão com o logo muda a mim, vendedor Sira. E, ao momento de baquedas, a autoridade local na Companhia Líder a registração para o vendedor Sira potente por rua macaneçam que se parte a autoridade local a registração para a minha vendedor Sira por objetivo vida casa Sira se prepara para a mim, vendedores devem com o inor a minha atividade a mudar o negociante e a ex-mercado moronel. Rua, firma e companhia Líder nos informam a Miami vendedores gata Sira Mons se indemniza o caselo nos mudamos vendedores Sira que devem com a actividade de negocio e a rei companhia nos jalamos a linha de coordenação do presidente municipal e o Ministério da Administração Estatal se o Lory a mim vai fazer e devem preparar a minha vendedor Sira na realidade Sira la cumpre promessa de que Sira toma e a mim vendedores Sira no dia Loro 22-24 julho de setembro de 2022 a companhia Líder a motor com a autoridade local de segurança no guarda capital acompanha a justiça da mercadoria a manhã na Sira e a salão despeje obrigatório que muda a mim vendedores Lajo Digno vendedores no total 130 e ao momento que a mim vendedores põe a carta de espais ministerial para a autoridade local no segurança a mim Laja Tur vendedores vendedores a mim vendedores a mim a autoridade local a segurança no guarda capital ação colonialista a mim carácter obrigatório no discriminativo na manhã a mim vendedores a clarificação da parte competente na canhia a mim a autoridade local no segurança tem que clarificar actos despejo que não tem a salão obrigatório mas a mim vendedores tem 100 cartas de espais a mim vendedor põe a ex-mercado comor põe a ministério administração estatal no vamos parlamento nacional a total atenção va a minha preocupação a mim vendedor põe a ex-mercado comor põe a parte relevante põe prepara fati nebedigno no locatum a mim vendedores sira ex-mercado comor a mim vendedor põe a ex-mercado comor se coopera a muto o estado põe muda précise cria colisão nebedo digno a mim hodi belé halal o o negocio o sustenta a mim em enhor lor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós não podemos testar o mercado. Porque ele tem a liga, porque ele tem liga, ele tem a liga para a CIDAR. E a partir do governo, ele tem a liga. Ele tem a liga. Ele tem a liga, ele tem a liga. Quando ele tem a liga, ele tem a liga. Quando ele tem a liga, ele tem a liga, ele tem a liga. A gente tem que atuar o Fatim Bahamim, o que é 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 o que é. A gente não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Exemplo, eu vou pedir crédito, Maurício vai pedir crédito. Não há crédito, não há crédito nada. Não há crédito para líderes. A propósito? A propósito Maurício. A propósito Maurício. Você sabe que a gente não quer fazer isso, mas não quer fazer isso, não quer fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?